A comissão parlamentar que investiga as fake news ouviu hoje um dos sócios da empresa Yakovs, que prestou serviços de envio de mensagens em massa durante as últimas eleições. Lindolfo Alves chegou com a instrução de ficar calado diante dos parlamentares e só respondeu as perguntas depois que foi liberado de fazer o juramento para dizer somente a verdade. O executivo não autorizou a quebra de sigilo bancário e telefônico e também se negou a entregar a lista de empresas que contrataram o serviço nas eleições. Um dos motivos para a convocação dos proprietários da Yakovs à CPI das fake news é a suspeita de que a empresa tenha disparado conteúdos falsos em massa para favorecer candidatos, inclusive usando dados fraudulentos e CPFs sem autorização de pessoas idosas e até mortas. O executivo afirmou que parte dos chips utilizados para ter acesso ao WhatsApp não precisava de CPF. Já sobre os chips comprados de terceiros, ele não respondeu. Lindolfo confirmou que prestou serviços para as campanhas de Henrique Meirelles, Fernando Haddad e Jair Bolsonaro. Qual o conteúdo dessas mensagens? Não sei te responder no momento. O ex-funcionário da Yakovs, Hans River, deve ser convocado novamente. Ele gerou polêmica na semana passada ao dizer que a jornalista Patrícia Campos Mello, do jornal Folha de São Paulo, teria se oferecido sexualmente em troca de informações. Deputadas de oposição entraram com uma representação contra o presidente Bolsonaro pelos comentários feitos nesta terça-feira contra a jornalista. O ataque permanente às instituições e ao exercício da liberdade de imprensa mostram a gravidade da situação política que nós estamos passando no Brasil. No final da última sessão da Câmara, as parlamentares também fizeram um protesto no plenário. Ataca todas as mulheres que cotidianamente são vítimas da violência. E o filho do presidente, deputado Eduardo Bolsonaro, rebateu. Isso aqui é a imposição do politicamente correto para tentar calar a boca do presidente Jair Bolsonaro.